Música Salve salve galera, essa é mais uma edição do Almanac e coleções Galera, eu sou o Ricardo Ribeiro E galera, é o seguinte, voltamos aqui com mais um unboxing Do item que eu estava querendo muito, 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 muito mesmo Que vim trazer para vocês, que é um item que eu consegui É mais um unboxing da Shopee, galera Vou botar aqui sem montar endereço Vou botar aqui, ó, unbox da Shopee, galera Antemão galera, quero trazer boas-vindas aos novos inscritos do canal Quero pedir encarecidamente, porque aquele que ainda não se inscreveu Vamos se inscrever no Almanac e coleções, galera Desculpa minha voz, ele estava falhando um pouquinho Vindo recuperando de uma gripe Mas é o seguinte Trocando miúdo, isso aqui, vou até adiantar aqui Sem mais delongas, né É um item que eu falei Dando um pequeno 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 spoiler, né Que eu sempre falo com meus amigos Quem tem itens da Marvel Lens Não pode ficar sem ele Eu estava investindo muito Nos meus... Estou querendo investir muito Comecei agora Nos personagens brucutus da Marvel Vocês logo vão entender E eu estava querendo ser aqui faz tempo Eu falo tipo Quem tem itens da Marvel Tem que ter que ser esse aqui por trás Junto com os outros personagens Um dos personagens mais brucutus tem Esse item aqui eu consegui pela loja ShopTory Oficial ShopTory Oficial Tá Tá na Shopee E é um item tipo assim É um dos primordiais Deixa eu tentar dar uma palhinha aqui Dos brutamontes Aqui tem mais nada Aqui é mais papel Tá Mais papel Só papel Melhor dizendo A caixa pode ter sido eliminada E um dos Eu tinha o saquinho aqui Não repare O saquinho está aberto Eu tive que avaliar o produto E é um dos patronos Dos brutamontes da Marvel Galera olha aqui Galera que eu consegui É o Hulk Marvelente Hulk Marvelente Aquele padrão né De Aquele Hulk Que tem vários Hulks né Da Marvel Da Hasbro né Mas Esse aqui Na minha opinião É aquele padrão Né Do Hulk Aquele Hulk Brutão Cara Quando eu brinco o pessoal Tem desculpa a expressão Mas tem cara de puto né A cara de De raiva Né Tipo assim Vai pegar Vai esmagar Vai Olha a A mão Vai pegar A cabeça de um homem aranha Vai amassar Um crã de omo de ferro Tá Aí eu já botei De um jeito Com a mão Fechada né E uma mão aberta Aquela mão Top Né Com articulação Né Braço Aquela coisa Que todo mundo já conhece Né Basta Mãos Né E aquele extensor Que eu gosto Muito seguro Esse aqui A musculatura Do bicho Aquele extensor Aquele padrão Do Hulk Calça Calça rasgada Depois de uma transformação Aquele pé Brutão Para pisar Na cabeça De um Peter Pack Na vida Segurar Segurar A careca Do Do Professor Charles Xavier Ele estava puto Em Hulk Hulk contra o mundo Questão de toda musculatura Não tem muito O que mostrar E o cabelinho Me lembra Se eu consigo Depois botar aqui Aquele padrão Do Da arte Do Salvo Senna O estilo Cabelo Cabelinho corrido Muito maneiro Quando você olha Essa primeira vez Você fica Gente Cadê o pescoço Do Hulk Né Cadê o pescoço Do Hulk É É porque Por causa Dessa coisa Do trapéz Muito alto Que você vê Mais aqui De ladinho Que você vê O pescoço dele É o trapéz Muito alto Muito massa Uma bicha bruta É 20 e pouco Centímetros Acho que é coisa De 21 a 22 centímetros Só tem que A embalagem dele Aqui Ó O Hulk Né Ó Vê essa margem Não sei se tem A medida Certinha Acho que é coisa De 21 a 22 centímetros Né Que tem a figura Muito maneiro E eu pretendo Bota limar um pouquinho Né Pra cá Pode aparecer tudo Que ele estrela No canal Consegui todas as versões Do Hulk Né Hulk verde Hulk cinza Hulk vermelho Né Doutor General Ross É Tem o maestro Também Que acho muito maneiro Ó A outra mão aberta Né Mão de esmagar A cabeça de De vingador Que fica na reta dele Ó Tá Muito show E a outra mãozinha Fechada Que eu vou guardar Aí Tá Se quiser deixar De puta E posição De Ó Tipulação Zinho Um pouquinho Nura Mas Aqui tá novo Né Ó Eu vejo Aquela mão Aquela mão Pesada Ó Faz uma Porradão Acho muito massa Tá Dele ficar aí Juntos A demais Vingadores Na coleção Tem o maestro Tem as figuras Maiores Também Tipo O abominável Mostrei pra vocês O fanático Agora recente E vai ficar Bonitão Agora na coleção Beleza E galera Esse é o vídeo de hoje Um pouquinho Mais curtinho Mas não menos importante Muito importante É Em contrapartida É a figura Do Hulk Doutor Bruce Banner Como diz Futuro Imperfeito Doutor Bruce Banner Eu presumo Muito massa Eu vou fazer O encontro dele Com o maestro Ainda aqui no canal Vai ficar na porrada Tá E muito show E outros figuras Também Mais peso pesado E os tradicionais Que eu tô devendo Pra mostrar Aqui no canal Que eu tô Tendo muito Que é Capitão América Wolverine As demais versões Do Homem de Ferro Né Thor Todos os tradicionais Marvel Legends E por aí vai Né galera Mostrar aqui no canal Os inimigos do Hulk Né E por aí vai Tá E galera Esse é o vídeo de hoje Peço aí Que ative seu sininho De notificações Não perca nenhum vídeo Do Omanac Coleções Tá Acompanhe o Omanac Coleções Facebook Instagram Quem gostar Galera Dê seu like Dê seu joinha Eu vou encerrando por aqui Deu coisa da semana Teremos mais vídeos Aí Tá Um imenso abraço A todos E até mais Tchau Tchau Tchau